Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vim fazer uma receita aqui, compartilhar. É uma receita que a Ana Clara teve a ideia de fazer, que é mousse de limão com cobertura de chocolate. Só que em vez de ser a cobertura por cima, a gente vai colocar na lateral e no fundo e no meio é que a gente vai colocar o mousse. Eu vou gravar passo a passo para vocês, vou mostrar aqui quais são os ingredientes que eu vou utilizar, a quantidade e tudo direitinho. E antes de começar aqui o vídeo, se você chegou por aqui agora, sejam todos bem-vindos. Se não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha. Assim. E olha gente, quem é que veio ajudar a fazer a receita? Sofia, né? Vamos aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui pessoal os ingredientes. É, deixa a mamãe mostrar aqui os ingredientes. Agora não, isso aqui vai derreter no micro-ondas com o leite condensado. Deixa eu mostrar para o pessoal o que é. Olha gente, eu vou utilizar três caixinhas dessa linha da mimosa de 200 ml para uma lata de leite, tá? Porque a última vez eu coloquei só uma lata e duas dessas. Não achei que ficou bem consistente. Então hoje eu vou utilizar três caixinhas de leite condensado de 200 ml cada para uma lata de leite condensado, tá? Aqui vou utilizar cinco limões, que é para fazer o suco para colocar. E vou utilizar uma caixinha de creme de leite para dois tablets desses de chocolate. Eu vou utilizar esses dois tabletes, tá? Para uma caixinha de leite, para poder fazer a camada para colocar aqui, né? Eu vou utilizar esses corpos descartáveis. A Ana Clara que teve uma ideia dessa receita, né? Então vamos testar. E a minha ajuda que está aqui, tá? Vamos colocar agora. Vamos fazer agora? Agora! Vamos! Vamos, faça! Vamos quebrar aqui o chocolate, ó. Abrir. Que é para derreter no micro-ondas. Vamos abrir aqui a outra. Vamos abrir aqui a outra. Toma! Então eu vou colocar esse no micro-ondas. Pronto. Agora vamos colocar para derreter, para depois colocar esse, tá? E daí? Olha só, gente, aqui, ó. Quebrei, agora eu vou colocar no micro-ondas, para derreter, para depois acrescentar. Calma! Vai derrubar! Volta! Vai, coloque! Coloque! Ah, meu Deus do céu, mamãe! Coloque todo! Já tá! Coloca agora o outro. Ah, tá derrubando! Delícia! Delícia! Eita, meu Deus do céu! Que nada, mamãe de abano! Vai, coloque lá o outro. Vai derrubar! Vai, coloque! Isso, coloque mais! Pronto! Coloque mais! Pronto! Agora vamos colocar o leite condensado. Vem para a mão! Não, não. Vai comer aqui! Meu Deus do céu! Comer! Não, não é para comer, não. É para colocar aqui dentro. É. É. Vá, Tire. Sim. Deixa eu tirar. Não, eu comer! Então, Tire. Pronto! Pronto! Agora vamos colocar... Isso aqui que é o suco do limão. Coloque dentro. Eita, minha filha. Coloque tudo. Isso. Pronto! Agora vamos tampar... Coloque... Coloque. 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 Eita. Coloque. Eita. Sane. Mas. Tire. Novas. Se man e ele. Tá pronto. Vamos ver agora. Deixa a mãe pegar aqui uma... Deixa a matéria agora com a pomada, que já tá bom. Gente, que você... Uau! Uau! Tá pronto aí, Jás? Vou levantar os copos. Assim, a gente tem que machucar. Ó, vai, meu copo, vai do lado. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Gente, olha pra isso aqui. Gente, acabei de derrigar. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a consistência. Olha pra isso aqui, gente. Eu tô aqui com o Rodrigo no braço, por isso que vocês estão ouvindo o choro de bebê, viu? Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Eu utilizei três caixas. De 200 ml, né? De creme de leite, que é natas, pra uma lata de leite condensado, gente. E não ficou aquilo aguado, nem ficou doce demais. Pra mim ficou no ponto certo. Eu já aproveitei, tá uma delícia. O limão também tá bem gostoso do sabor. Olha só. Vou agora colocar no recipiente. Para aí, gente, aqui de fazer sobremesa. Por quê, ó? Motivo. Diga olá, pessoal. Eita, Clarinha. Caiu as peças dele. É, mamãe. Se gire indo. Vou agora mostrar pra vocês como é que tá aqui o mousse e como é que ficou a calda de chocolate, né? Que a Camacuara tá preparando aqui. Olha, gente. Aqui a Clarinha já derreteu o chocolate no creme de leite, né? E aí ela colocou uma camada e colocou no freezer pra gelar. Depois ela vai passar outra camada e ficar assim, ó, rodando pra poder ficar. E vai colocar pra gelar. Quando congelar, é que ela vai colocar o mousse dentro, né? Então dá muito trabalho. Então como eu tô com o Rodrigo e Sofia, Sofia foi passada, mas daqui a pouco chega. Eu só vou fazer três copos, ela que tá fazendo aqui. Esse é o terceiro. Depois desse, a gente não vai fazer mais. Eu vou colocar o mousse mesmo, tradicional aqui. E eu vou mostrar pra vocês, né? Quando eu tirar, como é que tá ele. E eu acho que o que sobrar, vamos comer. Pronto, gente. Agora vamos tirar. Clarinha que tá tirando aqui, porque eu tô com o outro abraço. E Sofia já chegou, né, Sofia? Gente, ficou muito bom. Gente, olha pra aqui. Que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês, já bem de pertinho. Olha só. E olha que nem gelou ainda. Ó. E ele não cai, ó. Não ficou aqui o ralo. Ficou bem consistente mesmo. Ó. Olha isso. Agora eu vou colocar uma raspa por cima pra finalizar. Está aqui, ó. Finalizado. Raspei uma raspinha de limão pra colocar por cima, tá? Isso é opcional. né, quem gosta. Eu coloquei bem pouquinho porque as crianças não gostam muito. Quem gosta sou eu. Então, eu coloquei bem pouquinho. Só pra dizer que colocou pra dar um colorido. Mas, geralmente, às vezes eu faço, eu não coloco a raspa de limão porque os meninos não gostam. E aqui, ó. Sobrou. Aí, tem essa calda. E eu vou provar agora um pouquinho, né, dele com limão, com essa calda. Porque vai ter que usar essa calda agora pra comer. A Ana Clara provou. Disse que estava muito bom. Olha, gente. E a Clarinha já tirou do freezing. Já congelou aqui o chocolate ao lado da lateral dentro dos copos. E no fundo. Agora, ela vai colocar o mousse dentro pra colocar na geladeira pra gelar. E depois, né, a gente degustar. Eu só fiz três, né, porque dá muito trabalho esse. Então, quem tem tempo aí, ó. Dá pra fazer dessa forma se quiser, né. Fica muito gostoso com o chocolate derretido. Olha, gente. aqui a Ana Clara já colocou o mousse de limão dentro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa receita desse mousse de limão. Bem simples de fazer, tá. Se vocês acharem que tem necessidade de acrescentar mais um pouco de leite condensado pra ficar mais doce quem gosta, vocês vão acrescentando a gosto. Eu fiz com três cremes de leite de 200 ml em cada caixinha, né. E com alta leite condensado pra mim ficou ideal. E olha só a consistência vou colocar agora pra gelar na geladeira. Beijo! E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Fica tchau, pessoal! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!